E aí, tudo bem com vocês meninos também? E aí, prontinhos para essa super dica, gente, rápida e fácil. Tanto arquinho, olha que coisa mais fofa para Páscoa, com esse reclipe, gente, olha isso aqui. Vamos lá? Vamos, bora aprender a fazer essas duas peças maravilhosas. O assunto vai ficar sério. Vamos lá, gente, vamos aos materiais necessários para poder estar fazendo, tá? Essa tiarinha, o que nós vamos usar? Olha que coisa mais fofa. A fita número 2, esfiada, aqui eu tô pegando na cor azul. E a fita, tá? De lurex, aqui, ó, para poder estar colocando por cima. Os dois coelhinhos, todo esse material, gente, você acha na Pintando e Bordando, ou nas lojas, ou no site, tá? Arquinho flexível de dentinho. Esse aqui é o material para fazer a tiara. E para fazer, tá? O biquinho de pato, nós vamos usar um coelhinho. O bico de pato, 5,5, gente, tá? Fita esfiada, rosa também, tá? E um pedacinho de mico da manta, tá? De vidro rosa. Então, vamos lá, nós vamos agora começar pelo arquinho, hein? Então, ó, para fazer o arquinho, para encapar, eu vou estar usando a pegamil, tá? Cola pegamil. Você vai pegar aqui, ó, na altura de dois dedos por dentro. Vamos passar a cola pegamil. E aqui também, tá? Aí, eu vou colocar na parte de dentro e vou dobrar para a parte de fora. E vou encapar dessa forma aqui. Vou passar pegamil e colocar a fita espalhando a cola, tá? Centralizado. Aqui, eu vou dar a distância dos dois dedos e vou cortar a fita novamente. Vou dar uma selada na ponta. Passar aqui, pega mil. E, ok. Prontinho. Aqui, eu já vou colocar a etiquetinha desse lado. Então, vamos lá. Pra ficar logo no acabamento. Agora, nós vamos colocar a outra fita, tá? Eu corto retinho. Vou dar uma selada, tá? Aí, agora, eu pego a cola, pego a mil novamente e vou centralizando aqui na fita. Eu vou fazer isso aqui. Ela vai da ponta adiante, ó. Deixa eu botar esse biquinho de pato pra segurar. Aqui, tem que ir centralizando, tá? Então, ó. E assim, eu vou trazer até aqui na outra ponta. Prontinho. Agora, aqui, deixa eu dar uma selada. Puxar. Passar novamente cola. E finalizar. Ok. Vou colocar um biquinho de pato pra segurar até secar. E aqui, gente, eu venho, ó. Na altura, tá? De 13 centímetros. Vou colocar cola quente dessa forma aqui. E vou colocar um coelhinho. Olha lá. Prontinho. E vou dar um espaço. E vou colocar o outro coelhinho, ó. Eu vou deixar secar, porque a tiara já está pronta. Eu falei pra vocês que era super rápido, né? Tá aqui, ó. A dica prontinha pra vocês. Tá aqui prontinho, ó. Olha que lindo, rápido e fácil. Gostou? Comenta aí. Agora, vamos pro biquinho de pato? Então, nós vamos para o reclip, tá? Pra fazer o reclip, nós vamos primeiro encapar os bicos de pato. E isso, eu vou fazer um de cada cor. Ó. Vou começar aqui pelo rosa. Vou colocar a fita por dentro, tá? Vou virar. E agora, eu vou colocar a cola nessa parte de fora. Vamos lá? Ok. Vou cortar aqui, ó. Vou selar, tá? Com muito cuidado. Passar um pouquinho de cola aqui. E dobro. Agora, eu já coloco a etiquetinha, tá? Ó. Essa etiquetinha aqui, pequenininha, você encontra na C-Republica, ó. Primeiro já tá encapado. Agora, eu vou pro segundo. Que é com azul, hein? Ok. Mesmo processo, tá? Agora, eu viro. Cola quente. Vou cortar aqui. Selar. Ó. Passar cola quente. Dobrei. Mais um pouquinho de cola quente. Vou colocar a etiquetinha. E prontinho, gente. Agora, nós vamos aos detalhes, tá? Esse aqui, eu vou colocar a manta. Então, ó. Pra colocar a manta. Eu vou trabalhar com a cola. T6.000, hein? Então, esparei. Agora, eu pego a manta e coloco aqui. Prontinho. E esse daqui, eu vou pegar a pegamil. Então, vamos lá, ó. Prontinho. Aí, eu vou pegar da pontinha. Pra cá, gente. Ó. Ok. Cheguei aqui na beiradinha. Eu vou cortar. E os dois já estão encapados, tá? Só que esse daqui, eu vou colocar. Vamos lá. O coelhinho. Então, ó. Cola quente. Aí, eu pego o coelhinho. E coloco dessa forma aqui, ó. Ficando desse jeitinho, gente. Então, vamos colocar na cartelinha. Olha que coisa mais linda essa ideia. Super fácil de fazer. Tá? Vou deixar secando. Ó. Deixa eu devagar. Já temos aqui mais um reclipe. Olha que lindo. E o arquinho, gente. A tiarinha. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, gente. Mas bastante mesmo. Que, acima de tudo, vocês acreditem no teu trabalho. Acredite no teu potencial. Acredite no teu sonho. Que você tenha bastante fé. E que você realize, tá? Porque os sonhos foram feitos pra sonhar. E para realizar. Que Deus te dê todos os dias um renovo. Que Ele te capacite todos os dias. Que Ele te faça compreender. Que os momentos difíceis, eles são pra nos preparar. Porque Ele tem nos preparado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E aí E aí E aí O que é isso?